Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao teu e sofre como eu Por que fazer chorar assim a quem te ama? Se você pensa em fazer chorar a quem te quer A quem só pensa em você Um dia sentirás que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só te quer O amor é lindo eu sei E todo eu te dei Você não quis, jogou o léu Meu coração que não é de papel Meu coração não é de papel Meu coração não é de papel Meu coração Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só te quer O amor é lindo eu sei E todo eu te dei Você não quis, jogou o léu Meu coração que não é de papel Meu coração não é papel Meu coração que não é de papel Meu coração não é de papel Não é papel, não Meu coração não é de papel Meu coração não é papel Meu coração não é papel Não é papel, não Meu coração não é papel Meu coração não é de papel Obrigada! Boa noite, Brasil! Eu disse que era maravilhosa, Mara Maravilha! Você também é uma maravilha! Gente, estou muito feliz, e a Mara, da outra vez que você veio, falei dessa sua regravação, que estava o máximo. E hoje você veio novamente, está bonita, olha só a Mara, gente, de novo o visual! Vem cá, me conta uma coisa, você está pintando? Eu, de vez em quando, eu pinto. Ah, então vamos fazer uma vendissagem juntas? Eu também estou pintando. Você também? De vez em quando, assim. Você já fez quantos quadros? Ah, eu tenho uns guardados lá ainda, de muito tempo. Tem uns 10? Não faz tempo que eu não tive mais tempo de fazer. Então, quando eu tiver uns 10, eu tenho uns 6, 7. Quando eu tiver uns 10, faz uma vendissagem juntas. Pronto, vamos juntar a Roberta Miranda, que também está pintando. Ah, é? É, está sentindo. Só os cantores que também resolveram colocar a arte também no papel. É a arte, né? Agora, é o seguinte, eu vou pedir para você, para você, como minha convidada hoje, você vai ficar sentadinha ali comigo um pouquinho, porque... Que gostoso! Eu quero dar um presente para um grande amigo meu, e como você... Acho que quem fez o presente foi você, e quem vai dar sou eu. Então, eu convidei hoje um amigão enorme. O Natal está chegando, né? É, então, ele tem um coração, assim, maior que o Brasil, maior. Então, fica ali sentadinha, porque eu vou deixar vocês se curtirem um pouquinho. Você viu só que presentão que a Mara deu para você? Ela gravou tão bonito o coração. Ô, Janéia, me dá o disco aí, que eu quero dar o disco de presente para ele. Para você, eu já dei, né? Pois é. Aí, ela veio aqui da outra vez, eu falei, olha, o Sérgio, quando eu ouvir essa nova versão, tenho certeza que vai adorar. E hoje, tive a felicidade de tê-los aqui na minha estrada, os dois juntinhos. Eu falei, ah, não, vou fazer uma surpresa para os dois, né? Aquelas bem assim, né? Essa você não esperava. Não, não esperava. Aquelas bem assim, eu quero ir no programa dele, cantar essa música dele e ele tocando violão também. Pronto. Eu quero ver o presente, eu quero ver o presente, né? Você já está convidada lá do Sérgio. Lá é do tamanho do Brasil, né, Grandão? Do tamanho do Brasil. Essa baianina, eu vou receber ela com todo o carinho, porque ela é muito talentosa, viu? É verdade. Ela tem uma bagagem musical, a Mara, que é uma coisa linda, viu? E eu fiquei muito orguloso com a sua gravação. Linda, eu estava ouvindo ela. E vindo de você, Sérgio, eu fico assim, é super agradecida, né? Não, e é legal, Júlio, foi quando ela veio aqui que ela cantou a tua música, eu falei, nossa, é bom a gente ver um grande sucesso que foi, marcou a tua carreira, não foi, Sérgio? Marcou, até hoje eu tenho que cantar um show. Até hoje é aquela música. E, de repente, com uma roupagem nova. É, eu mudei a letra, né? Eu ponho assim, você pensa que meu coração é de pastel. Ah, não. Então, deixa eu abusar. Vai, faz um minutinho. Quero ouvir como é que... Pois não é. Ele é igualzinho ao seu. E só tem como eu. Por que fazer chorar assim a quem te ama? Glória! Ai, olha só! Exclusividade da minha estrada! Adorei! Essa música tá nesse disco Meus Momentos, volume 2, da Emai Aldeon. Da verdade... Maravilha! Assim ou sim? É, essa é pra você... Esse é do Sérgio João. Isso. Aí depois... É, esse é o seu bolado adicatório. Volume 2. Maravilha!